Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás eteal? Inicialmente a uma temperatura de 200 kelvins para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem 1200 kelvins, 2400 kelvins, 400, 800 ou nenhuma das alternativas. Bom, é o seguinte, a gente vai utilizar aqui a equação geral dos gases. Vou marcar aqui a equação geral dos gases. Essa daqui é uma das das equações que a gente mais utiliza no estudo dos gases, que é o pvt-povotó, p1 vezes v1 sobre t1, que é o pvt, igual a povotó, que é p2 vezes v2 sobre t2. Bom, a gente sabe que a temperatura inicial é de 200 kelvins, então eu vou colocar aqui 200 kelvins. Eu não sei nem a pressão e nem o volume inicial, mas eu sei que no final eles têm que duplicar. E aí eu quero saber qual é a temperatura para duplicar a pressão e o volume. Então eu posso colocar qualquer valor aqui, desde que o valor da pressão e o volume no final seja um logro. Eu gosto de utilizar valores pequenos, né, para facilitar a nossa vida. Então eu vou falar que a pressão inicial é de 1 e o volume inicial é de 2. Então no final a pressão tem que ser de 2, que é o dobro de 1, e o volume tem que ser o dobro de 2, que é 4. Vamos tentar fazer esse cálculo aqui? É bem fácil. Eu vou tirar aqui o Kelvin, não estou muito preocupado com unidade de medida, não. Eu sei que eu estou procurando o x, que vai estar em Kelvin. É uma temperatura, né? Então é uma dessas alternativas, se não for NDA, né? Se não for nenhuma das alternativas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou fazer uma regra de 3, uma multiplicação cruzada. Eu vou ter 1 vezes 2, que é 2, vezes x, que vai ser igual a 2x. Isso é igual a 200 vezes 2, vezes 4. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 2 é 16, né? Como aqui são 200, vai dar 1.600. Vou pegar o 2 que está multiplicando pelo x e passar dividindo do outro lado da equação. Aí eu vou ter 1.600 dividido por 2. 1.600 dividido por 2 vai ser igual a 800, que é metade de 1.600, tá bom? Então são 800 Kelvin a nossa temperatura final, quando o meu volume e a minha pressão dobraram. Deu para entender? Acho que assim, né? Uma questão bem tranquilinha de química, era mais sobre interpretação mesmo. Bom, a alternativa correta está aqui, ó, a letra D de dado, onde a gente tem 800 Kelvin. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e tchau, tchau! Desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e tchau!